E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente, aqui do Brasil Escola, mais uma vez com você. Hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, muito, ficção científica. Sim, vamos falar de conto de ficção científica. Muitas referências com um monte de coisa, então prepara a caneta e o papel aí, já aproveita e se inscreve no canal, né, pra você já aproveitar todas as outras informações que a gente vai falar daqui pra frente sobre outros temas também. Quem não gosta de uma boa ficção científica aí que atira a primeira pedra? É um gênero super popular, é um gênero muito comum, então a gente vê muito no cinema, vê muitos filmes desse tipo. Agora, é preciso a gente saber o seguinte, muito antes das telonas, esse gênero já estava presente em outros suportes, como nas HQs, como também nas histórias, nos romances, nas novelas e também nos contos. Essas narrativas começaram, ó, há muito tempo, muito antes mesmo da noção de cinema. Blade Runner, Exterminador do Futuro, Matrix, o clássico alemão Metrópolis, esses filmes já fizeram a cabeça de muitas pessoas, estão entre aqueles que mais chamam a atenção. Mas como é que eu crio uma história como essa? Como é que eu faço um roteiro de cinema? Bom, se você quiser um roteiro de cinema, pede aqui nos comentários que a gente faz uma aula sobre isso também. Mas hoje eu vou falar sobre conto. E pra isso a gente precisa voltar lá atrás, precisa voltar mesmo antes dessas obras cinematográficas, pra entender como é que isso surge, como é que o gênero surge. Então vamos voltar no começo de tudo isso. Frankenstein, ou o Prometeu Moderno. A história escrita por Mary Shelley, escritora inglesa, dá início à ficção científica na literatura. Fico arrepiado de lembrar que uma garota de 19 anos foi a primeira pessoa a produzir um texto, um romance, um texto literário, misturando elementos da ciência com o terror, porque também ela é uma das inauguradoras do gênero de terror. Numa época, você pode imaginar quando isso aconteceu, a gente está falando de mais de 200 anos atrás. Essa história foi escrita entre 1816 e 1817, sendo publicada ali na mesma década. Mesmo na primeira edição não tendo sido dado crédito a Mary Shelley, depois, obviamente, isso foi reconhecido. Então, lá naquela época, já tinha gente pensando sobre isso. O cinema só viria a ser inventado 80 anos depois, praticamente. Uma curiosidade também sobre a Mary Shelley é que a mãe dela, chamava Mary Wollstonecraft, essa mulher foi pioneira no feminismo também, uma das primeiras filósofas do feminismo. Olha que coisa mais doida, né? Ela é uma das pioneiras do feminismo e a filha dela é pioneira no gênero de terror, de ficção científica. Maluquice isso, né, cara? Ela surge num momento em que a ciência também passa a ganhar mais espaço na sociedade. Lembremos-nos, a ciência como ciência não existe há muito tempo. Ela é relativamente recente. Então, quando a ciência começa a ganhar espaço na sociedade, começa a superar certas crendices, começa a superar certos jeitos de pensar da sociedade, obviamente, ela passa a fazer parte da vida das pessoas. E a literatura é um gênero da arte que reflete muito bem o seu tempo. Na verdade, a arte reflete muito bem o seu tempo. E a literatura faz isso também. Então, no momento em que as pessoas começam, pessoas comuns, começam a notar a ciência presente no seu dia a dia, começam a ver a ciência aparecendo nos jornais, aparecendo nas discussões, então, ela vai aparecendo na literatura também. Então, no momento em que a Mary Shelley cria lá o Frankenstein, ela está vivendo um momento em que existe o galvanismo, a ideia da galvanização. Então, esse cientista, ele amarra uma série de sapos num fio, num arame, esses sapos estão mortos, e aí ele faz descargas elétricas ali, e os sapos começam a se mexer. Então, ele fala assim, a gente precisa encontrar aqui a quantidade de energia certa, mas a vida é energia elétrica. Naquele momento, você acreditava nisso. Então, a Mary Shelley foi influenciada por isso. Naquele momento, naqueles experimentos, ela vai lá e cria o Dr. Frankenstein, que cria o seu monstro, feito ali com pedaços de cadáveres, e aí ele toma um raio, toma uma descarga de energia, e aí ele vem à vida. Então, basicamente, a história da Mary Shelley foi literalmente baseada num fato científico da época. É importante dizer que isso já foi superado, esse fato científico já foi superado. Mas, naquele contexto, aquilo é que era a verdade científica. O diálogo entre a literatura e a ciência surge naquele momento, mas a gente vai perceber que isso se intensifica demais nos últimos anos, especialmente no século XX, onde se produziram obras magníficas, obras maravilhosas dentro do universo da ficção científica. Então, a tecnologia passa a fazer muito parte desse tipo de universo. Falar de tecnologia, trazer elementos tecnológicos para dentro das histórias passa a ser praticamente uma regra. Não é incomum a tecnologia ser colocada como antagonista, como vilã. Então, em muitas histórias de ficção científica, a gente vai ver isso. A tecnologia acaba superando o homem, acaba se voltando contra o homem. Então, ela é colocada como vilã. Mas nem todo o autor trabalhou dessa forma. Então, tem um cara chamado Isaac Asimov, que escreveu uma coletânea de contos chamada Eu, Robô. Um livro de 1950. Ele que introduziu o termo robótica. E é ele também que cria as três leis da robótica e que hoje são literalmente consideradas quando se pensa em a gente ter um robô dentro de casa. Então, pensa que coisa interessante, né? A literatura dando subsídio para que a gente possa, de fato, construir algo na nossa realidade. Então, o Isaac Asimov, naqueles contos, não coloca a tecnologia como vilã. Ele entende que a tecnologia nada mais é do que um reflexo de quem nós somos. Então, se a tecnologia dá errado para nós, o problema não é da tecnologia. O problema é nosso. Fomos nós que inventamos isso. A propósito disso, né? A gente tem um filme de 2004, estrelado pelo Will Smith, chamado Eu, Robô. Que é uma história diferente daqueles contos do Isaac Asimov. Porém, alguns daqueles personagens e as leis da robótica estão presentes nesse filme também. Então, vale conferir. É um filmaço. Filme muito bom. Mas os contos são diferentes, né? Então, se você for assistir ao filme pensando que vai substituir o livro, não vai, tá? É importante ler o livro para ver como é que o Asimov trabalha isso. E a gente está falando de 1950, tá? Em 50, 72 anos atrás, esse livro é publicado e a gente vê os robôs aparecendo nas narrativas ali, não como vilões, né? Mas como seres que foram criados por nós e que acabaram dando problema na sociedade porque nós não soubemos administrá-los corretamente. A respeito disso, tem um primeiro conto chamado Roby, que é muito legal, que é um robô que é uma babá que cuida de uma menininha e tal. Vale muito a pena ler. A maioria dessas histórias se passa num futuro distópico. Distopia, para quem não sabe o que é, é o contrário de utopia. Se utopia é a perfeição que a gente visualiza, né? Para um futuro, por exemplo, a distopia seria o oposto disso. Seria a total imperfeição. Seria a piora, um futuro que é sombrio, que é terrível. Então, nesse tipo de narrativa, a gente vai ver governos corruptos e autoritários, adensamento populacional, desigualdade social extrema, alienação absurda das personagens, né? Então, a gente vai ver que o clima é muito pesado, sempre muito sombrio, né? As histórias de ficção científica, em geral, elas trazem esse universo. Existe um mito aí que, ai, a gente não pode criar história de ficção científica no presente. Isso é falso, tá? Isso não é verdade. A gente vai ter histórias de ficção científica que ocorrem no tempo presente e a gente vai ter histórias de ficção científica que podem ser escritas pensando numa época do passado, tá? Então, é interessante a gente pensar nessa lógica também. Mas por que o futuro é tão comum nesse tipo de narrativa? Porque o futuro é possível. possível. A gente não sabe exatamente como vai ser. Então, é um espaço de criação possível. Eu posso inventar coisas que não existem hoje dentro da minha narrativa, mas que vão existir num futuro. Agora, eu quero destacar aqui uma coisa que chama muita atenção nesse tipo de narrativa, que é a sua capacidade preditiva, sua capacidade de predição. Isso significa dizer que esses autores, em seus tempos, conseguiram visualizar para um futuro situações que nós vivenciamos hoje. Quando a gente pega o livro 1984, esse romance incrível do George Orwell, e a gente pega, por exemplo, Uma Odisseia no Espaço, livro de Arthur C. Clarke, que depois foi adaptado para o cinema por Stanley Kubrick e que foi aos cinemas em 1968. O 1984 foi escrito em 1948. a gente está falando de muitos anos atrás. E esses caras pensaram em situações do futuro que hoje a gente vivencia. No caso do 1984, ele falava por um mundo vigiado por teletelas, que seriam, são descritas na narrativa como se fossem tablets, que teria em todo lugar, e nesses tablets, além de passar propagandas do governo o tempo todo, um governo autoritário, teria também câmeras que vigiariam as pessoas o tempo inteiro. Parece que é isso que a gente está vivendo. Todo lugar que a gente vai tem câmera, todo mundo tem um celular que tem uma câmera, o tempo todo a gente está vendo propaganda, pode não ser de um governo, mas é propaganda relacionada ao consumo, e o consumo é o que governa o mundo hoje. Se você pensar bem, faz muito sentido, o George Orwell não estava errado quando ele produziu isso aí. No caso do Arthur C. Clarke, ele cria um computador que é uma inteligência artificial. Ela que cuida da nave e tudo mais, só que de repente ela se torna uma assassina. Então, hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, muitos cientistas são bastante preocupados com isso, porque a inteligência artificial pode causar prejuízos à nossa sociedade, como tem causado. Basta ver, por exemplo, a presença massiva dos algoritmos dentro das nossas vidas. Nas redes sociais, esses algoritmos são responsáveis por fomentar discussões que criaram uma polarização mais extrema do que em qualquer outra época que a gente já viveu. Essa polarização gera muito debate, gera muito engajamento. Engajamento gera anúncios. Anúncios geram dinheiro para os donos das redes sociais. Então, assim, o cara não está ligando se você tem um posicionamento político X ou Y. Ele está ligando que vocês se matem brigando e depois você dê dinheiro para ele comprando os produtos que ele anuncia por conta desses engajamentos e tudo mais. É a inteligência artificial agindo sobre nós. A gente está se matando? Bom, talvez não literalmente, mas sim, isso está interferindo diretamente em nossas vidas. Então, aquilo que a gente vê no 2001 Outsé do Espaço, por exemplo, o cara conversando por videoconferência e tudo mais, a gente viu em animações, em desenhos animados antigamente, tudo isso acontece hoje. Então, a ficção científica ela é capaz de fazer predições muito acuradas, muito precisas, ainda que isso não seja uma regra. Ah, vou escrever uma história de ficção científica e eu tenho que pensar, eu tenho que prever o futuro? Não. Na verdade, a ficção científica é sobre o presente. E por que eu afirmo isso? Quando você lê criticamente as histórias, e aí, quando eu falo para a gente ler criticamente, não é só se basear no enredo, mas é abrir o hipertexto e procurar informações, por exemplo, sobre o contexto histórico em que aquela história foi escrita, quem eram aqueles personagens, como é que eles viviam, o que eles pensavam, entender contexto histórico, entender época, entender quem é o autor, entender qual regime político, em qual regime político ele viveu, tudo isso interfere. e aí a gente vai perceber que esses autores estão falando sobre as consequências do que está acontecendo no presente. Ele fala do futuro, mas na verdade ele está fazendo uma crítica ao presente. É algo do tipo, se a gente continuar desse jeito, a gente vai chegar num futuro que vai ser assim. E aí, a ficção científica é um lugar maravilhoso para a gente poder fazer esse universo, criar essas possibilidades. Então, a ficção científica é uma forte ferramenta de reflexão sobre os momentos que a gente vive e sobre o que a gente poderia fazer também para evitar ser vítimas da tecnologia. Para evitar que aquilo que a gente inventou para facilitar nossas vidas se torne um vilão das nossas vidas. Nós precisamos tomar as rédeas da situação como acontece lá no filme Matrix. No primeiro Matrix, a ideia é que alguém consiga invadir o sistema para usar o sistema em favor de si e não contra si. Então, a ficção científica é uma obra crítica, sempre vai ser muito crítica. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui dentro da ficção científica contemporânea é em relação à verossimilhança. Verossimilhança não é a semelhança com a verdade, tá? Como muita gente costuma dizer. Verossimilhança só significa isso quando a gente está falando do mundo real. Quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de literatura, verossimilhança é a coerência dos fatos internos. Então, eu posso inventar um monte de coisas que não existem no nosso mundo e mesmo assim aquilo ser verossímil, tá? Aquilo pode parecer verdade dentro daquela narrativa. Antigamente, não existia isso. Se você pegar filmes clássicos de ficção científica, você vai ver, por exemplo, explosões no espaço, barulhos incríveis ali e coisas que fogem a lógica do que a gente entende hoje. Hoje, quando você pega as histórias de ficção científica, sejam elas na literatura, sejam elas no cinema, você vai ver que existe uma preocupação maior com os princípios da física, com aquilo que tem sido estudado atualmente. Então, você vai pegar obras, por exemplo, como o filme Gataca, que é um filme lá dos anos 2000, que fala sobre engenharia genética. O filme fala sobre pessoas que são criadas por conta de seleção de genes. Aí você pensa, que dia que isso vai acontecer? Bom, hoje, existe hoje a possibilidade de se fazer isso. É a ética na biologia que não permite, a ética na medicina que não permite que isso aconteça. Mas isso já existe no tempo atual. E foi pensado pela ficção científica também, muito antes de acontecer. Então, pensar todo esse universo de verossimilhança é levar em consideração aquilo que está sendo estudado. Então, você vai criar uma história do nada? Dá uma estudada aí no que tem sido mais discutido, no que tem sido mais falado dentro da ciência, porque isso pode sim ser um elemento essencial para você poder criar uma boa história. Quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento científico, mais a gente vai exigir um produto de qualidade. Então, o autor de ficção científica tem que levar isso em consideração, senão a história dele vai ser ah, essa história não parece muito crível, isso aqui não é muito possível. Então, por isso a gente precisa levar em consideração que hoje as pessoas estão na universidade, estão tendo mais acesso e isso obviamente vai tornar o senso crítico delas mais aguçado. Vou fazer um roteirinho aqui de cinco passos que você tem que ter então para poder escrever uma história de ficção científica. Acompanha comigo. Primeiro, considere a tecnologia de hoje e imagine como ela pode estar daqui a 50, 100 anos. Segunda dica, imagine um conflito que hoje se estabelece mas que tende a ser muito mais grave no futuro como por exemplo a falta d'água ou falta de emprego para todo mundo. Três, crie um personagem que se sinta deslocado pela vida que a sociedade leva. Quatro, crie um antagonista que ao contrário se sinta completamente confortável em um mundo desigual e desumano já que ele não sofre com esse estado do mundo. Cinco, evite lições fabulosas ao final do texto. Deixe que o leitor perceba pelos fatos e descrições que tipo de mensagem ou crítica você quer passar. Então eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Se gostou, por favor, deixa seu joinha aí pra mim. Comenta aqui embaixo se você quer uma segunda parte pra gente poder explorar mais elementos da ficção científica. Acesse os links da descrição aqui pra ampliar um pouco mais o seu repertório, o seu conhecimento a respeito dos gêneros e não deixe de assistir os nossos outros vídeos também pra que você possa aprender ainda mais. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.